Vamos nessa galera! O melhor São João do Mundo é assim ó! Olá meus amores! Tudo bem com vocês? Que legal! Então, descobriram o que a tia vai falar hoje? Hum? Será que descobriram? Mas o nosso aula de hoje vai ser de arte, certo? E hoje nós não iremos usar o livro. Então, todos prestem atenção, não precisa pegar o livro. Então, descobriram qual o nosso aula de hoje? Qual o nosso tema? Que legal! Muito bem! Festa Junina! Legal né? Então, Festa Junina comemoramos no mês de junho, por isso que é Festa Junina. Inicia dia 1º e vai até o dia 30, ok? Então, é... E nesse mês de junho, nós comemoramos três santos católicos, que é Santo Antônio, São Pedro e São João. Que legal né? E esse período, como a tia já falou, começa dia 1º ao dia 30 de junho. E por isso que chamamos de Festa Junina, porque é no mês de junho. Então, nas Festa Juninas, tem muitas culturas, como comidas típicas. Não é legal quem gosta de comer? Que legal! Vocês ainda lembram? Vocês ainda lembram? Que na Festa Junina, nós temos pamonha, canjica, pé de moleque, milho, o migal de milho, a pipoca. Vocês viram que é a pipoca? Eu sei que todos gostam de pipoca né? Muito bem! E ó, e nós temos tradicional dança de quadrilha. Por isso que a tia está desse jeito ó, está caracterizada. Não está linda? Se não está, ficou né? Muito bem! Então, hoje, além das pessoas se enfeitarem com roupas estampadas, quadriculadas, nós enfeitamos o ambiente, o local, que nós iremos brincar com a quadrilha, como está aqui hoje. Vocês gostaram? Que legal! Muito bem! Temos bandeirolas bem coloridas, né? E esse período, para todo mundo, é um período muito legal. Que toda criança, com certeza, fique esperando esse período das festas juninas. Porque eu observo que todos gostam de brincar, não é verdade? Gostam de dançar. Certo? E aí? Vocês vão ter que dançar em casa, né? Como a tia a gente está aqui hoje ó, a gente está em casa. Mas está mostrando quadrilha para vocês. Entenderam? E no mês unido, como a tia já falou, a gente comemora três santos católicos. Que é Santo Antônio, São Pedro e São João. Entenderam? É um momento que juntamos amigos, a família, juntamente com a escola. E fazemos aquela festona, não é verdade? É muito legal, só que esse ano não vai dar. Entenderam? Mas vocês sabem porque, né? É por causa daquele vírus que anda aí, por aí. E nós não queremos que ele pegue a ninguém. Então, esse ano, quadrilha, nós comemoramos em casa como a tia está comemorando. Certo? Juntamente com vocês. É legal? Então... Mas hoje o que a tia vai apresentar é algumas comidas típicas do nosso São João. Entenderam? Do nosso mês unido. E nós temos a pipoca. Vocês gostam de pipoca? Muito bem! Temos o pé de moleque, que também faz parte. Temos o bolo de milho, que é uma delícia. Quer um pedaço? Mandar a mamãe fazer. É... Que agora não dá pra gente desenhar com ninguém. É verdade? E temos também o mingau de milho. Entenderam? Não é legal? Depois é que a tia com a família dela, ó... Vai, ó... Comer todas as bolosinhas aqui. Entenderam? Mas eu creio que a mamãe também vai fazer. Entenderam? Sim. E também nós temos aqui... Paçoca. Que paçoca também faz parte. Quem que gosta de paçoca? Que legal! Muito bem! Então... Gostaram das delícias? Da tia? Que a tia fez, ó... Especialmente pra vocês. Só que, peninha, vocês só vão ver o que a tia fez. Não é verdade? Agora, a tia vai dizer o que ela quer de atividade. Vocês vão observar que aqui na mesa, além... Peste de próxima tia, além das delícias que ela preparou, nós temos outras coisas. Como, por exemplo... Tchau, 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 tchau. O milho, né? O milho... Ele que faz o mingau de milho. Ele que fez o bolo de milho. A pipoca... Só não fez o pé de moleque. Só não é um ingrediente do pé de moleque. O pé de moleque já é feito com a mão de milho. Não é legal? Então... A tia vai colocar um tutorial pra vocês ensinar como vocês fazer essas lembrancinhas aqui. E essas lembranças, elas representam festas juninas. Entenderam? Não é legal? Espero que a mamãe essa semana faça o mingau de milho, bolo de milho, a pipoca. Entenderam? Então, vamos lá. Todo mundo presta atenção. Qual o tipo de atividade que a tia quer essa semana? E não vamos deixar de fazer. Por quê? Porque é uma atividade que vale nota. Entenderam? Então, vamos lá. Então, vamos pra primeira ideia. Aqui eu tenho uma caixa. Eu vou cortar essa caixa numa altura de 7 cm. E da mesma altura da caixa, eu cortei um pedaço de chita. Aqui eu vou passar cola quente. E vou colando a chita. E à medida que eu for colando a chita, eu vou franzindo. E nós vamos colar essa chita por toda a caixa. Depois que nós colamos, ela ficou assim. Agora eu vou pegar um bico e eu vou colar aí na parte de cima pra dar um acabamento na nossa barraquinha. Depois que colamos, ficou assim. Peguei 2 palitos de churrasco, cortei na altura que eu queria. E agora, nas laterais, eu vou passar cola quente no centro das laterais e vou colar o palitinho do churrasco. E nós vamos fazer isso nas duas laterais. Peguei um pedaço de papel guache da mesma largura da minha caixa. Dobrei ao meio. E agora eu vou passar bastante cola quente aí na parte de cima dos palitinhos e eu vou colar. Então, depois que nós colamos, ficou assim. E agora é só você pegar guardanapo ou algum tecido, forra a parte de dentro e aí você pode colocar meduinhos, você pode colocar paçoca, pé de moleque, o que você quiser. E os seus convidados podem ir se servindo. E pra próxima ideia, eu tenho um pote de requeijão onde eu vou enrolar a sisal aí na parte inferior do copo. Peguei vários pedacinhos de feltro, fiz algumas bandeirinhas e com a cola quente eu vou colando por toda a lateral do copo. Se você estiver gostando dessas ideias, não esquece de deixar aquele gostei. E aqui na tampa, eu vou passando cola quente por toda a lateral da tampa e eu vou colando com o mesmo bico que nós utilizamos pra nossa barraquinha. Na parte de cima, pra dar um acabamento, eu vou passando a cola quente e eu vou colando o sisal. Agora que finalizamos, eu pego um chapéu, passo cola quente na parte inferior desse chapéu e eu vou colar em cima da tampa. E agora a nossa lembrancinha, o nosso potinho está pronto. Você pode colocar ameduinhos, pé de moleque, paçoca, o que você quiser e dar pros seus convidados que eles vão amar. Sem contar que esses potinhos vão dar um charme todo especial na sua mesa. E aqui na próxima ideia, eu tenho um pedaço de cartolina colorida. Você pode utilizar papel guache ou qualquer papel que não seja tão mole. Vou dobrar ele ao meio e vou dar vários picotes, deixando aproximadamente um centímetro aí na pontinha. Você não vai cortar de uma ponta a outra, você deixa aproximadamente um centímetro. Eu não dei uma medida exata porque o tamanho do balão vai depender muito do tamanho que você queira. Tá? Então, depois que nós fizemos vários picotes, ele ficou assim. Agora você vai passar cola em uma das laterais aí do papel e vai unir uma lateral com a outra. Agora você dá uma amassadinha nesse balão e se você quiser pendurar esse balão, faz um furinho em cada lateral e você pode passar um barbante. Eu vou estar passando o sisal, mas é só pra simulante. E você pode pendurar esse balãozinho por toda a sua festa aqui e vai ficar muito fofo. E para a próxima ideia, eu peguei um pedaço de papelão, cortei um coração e eu vou polcar por todo o coração. Então, eu vou passando a cola quente e vou colando as pipocas. Uma dica super importante. Você tem que fazer, caso você queira fazer essa ideia, é legal você fazer no mesmo dia da sua festa. Porque se você fizer antes, ou se você fizer muitas horas antes da festa, a pipoca vai murchar e não vai ficar legal. Então, depois que colamos tudo e ficou assim, você deixa esse coração um pouco de lado. Eu peguei a garrafinha que veio com o leite de coco, passei um pouco de cola quente aí no centro dela e envolvi com um pedaço de chita. Agora eu pego sisal e vou dando várias voltinhas aí em cima da chita com o sisal. Gente, um detalhe. Eu esqueci de decorar essa parte de cima da garrafa, a boca da garrafa. Aí depois você pode colocar sisal e dar um laço. Você faz do jeito que você desejar. E para finalizar, eu fiz um laço com o sisal, colei aí na parte da frente, peguei um palito de churrasco e coloquei entre um gominho e outro do papelão. Fiz outro laço com o sisal e colei embaixo do coração. E como essa garrafinha era de plato, ela ficou caindo, então eu enchi essa garrafinha com ameduinha para ela não cair. E coloquei o coração. Vamos para a próxima ideia. Aqui eu tenho dois pedaços de papel crepom. Então, dos dois do mesmo tamanho e da mesma largura, vou pegar o papel crepom verde, vou dar quatro dobras e vou cortar como se eu estivesse fazendo uma folha, deixando três centímetros aí na parte inferior. Você não vai cortar de uma ponta a outra, você deixa três centímetros na parte inferior. Depois que nós cortamos, ficou assim, agora eu vou passar cola nesse papel verde, mas eu não vou passar na ponta. Eu vou deixar uns dois centímetros aí, uns dois dedinhos e vou passar dessa forma. E agora nós vamos colar o papel verde no papel amarelo, deixando uns dois dedinhos aí. Agora nós vamos passar a cola por toda a parte, por todo o papel crepom verde e na lateral do papel crepom amarelo e nós vamos unir todos eles, fazendo um saquinho. E agora é só você colocar a pipoca e para fechar o saquinho você pode enrolar esse papel crepom amarelo aí na parte de cima e enrola esse papel crepom verde na parte de baixo. E nas folhinhas você pode modelar enrolando. E aí, gostaram? Legal, né? A tia já fez o dela. A tia, mas, já fez. Só faltou um que a tia não fez. Mas tem um além a mais do que a tia fez aqui. Mas a tia fez quase todos. Mas lá dá para ver bem direitinho. Então, a tia escolheu essa barraquinha aqui, que aqui você pode usar a pipoca, você pode usar o ingrediente que você quiser, aqui. E vocês vão confeccionar, mas preste atenção, como é que vocês vão confeccionar. Nós temos aqui o milho. Vocês viram lá como é feito o milho, né? Não é legal? E nós temos aqui o potinho de requeijão, que é um potinho que serve para guardar qualquer coisa. Não é legal? E aqui nós temos, ó, que romântico, né? Aqui é para vocês, viu? Porque a tia ama vocês. Entenderam? Esse aqui foi feito especialmente para vocês. Então, o que a tia quer? A tia quer que vocês confeccionem um desse aqui. Mas não precisa ser o mesmo material que pede lá no tutorial. Você vai fazer com que o material que você tiver em casa. Entendeu? Mas a tia quer um desses aqui, ó. Ou a barraquinha, ou o milho, ou o potinho aqui, que você pode colocar o que você quiser dentro. Esse aqui, ó, é um presente muito lindo, né? O papai dá no dia dos namorados para a mamãe. Não é legal? Ajuda o papai a fazer um presentinho para a mamãe. Sem mesmo sair de casa. Então, quando fizer, você vai tirar a foto, quem não fizer vai ficar sem essa notinha. Você vai tirar a foto e vai colocar lá no PDF da tia Yolanda. Entenderam? Porque a tia depois vai selecionar para a tia fazer uma exposição desses trabalhos bonitos. Eu creio que vocês vão ser bem criativos. Como a tia falou, o material que você tiver em casa. Se o material que você tiver em casa não der para fazer nenhum desses aqui, também você pode criar o seu. Aí é somente uma ideia. Ok? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Se cuidem bem direitinho. Que a tia está morrindo de saudade. Para logo, logo, nós estarmos juntos. Entenderam? Então, beijos. Até a próxima aula. Tchau. Olá, meus amores. Eu estou mais uma vez aqui no canal Criança Feliz. E eu quero deixar um recadinho para vocês. Porque passa a divertir com a família, não precisa sair de casa. Só chamar a mamãe, o papai, a titia e vamos aproveitar a festa junina. Vamos lá. E eu quero deixar um recadinho aqui no canal Criança Feliz. E eu quero deixar um recadinho aqui no canal Criança Feliz. Tchau. 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 E aí. Gostaram? Eu tenho ele. E aí, gostaram? Que legal. Fique em casa. Beijo. Tchau, tchau. Tchau!